Eu Nunca, o desafio mais viral da internet nos últimos tempos. Aliás, eu joguei esse jogo com os meus amigos semana passada e gravei tudo. Tudo que eles falaram que nunca tinham feito, nós vamos fazer hoje, na vida real. Tipo, eu nunca fui mordida por um cachorro assim. Começando por... Ai, Perano, lembra aquele dia no mercado, na fila, que você me disse que nunca tinha lutado com alguém? Ai, eu já fiz em tempo de colégio, você já brigou, então? Eu já. Eu já também. Eu nunca briguei. Você nunca entrou numa luta mesmo? Claro que não. Tá vendo aquela ali do outro lado? É uma academia de boxe e tem um cara esperando a gente lá pra lutar. Mas quanto é que ele pesa? É mais ou menos o nosso peso. Vamos lá, ele tá nos esperando. Bora, 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 bora. E esse é o Pabum. Esse, tô atrasado. E esse é o Pabum, profissional de boxe há mais de 15 anos que nos ajudou nesse desafio. Tá mal, tá vindo, Perano. Não, não, não. Não, não, eu nunca. Eu nunca. Quer lutar? Sim. Então você tem que aquecer. Repara essa carcassinha aí. Bora, bora, bora. Um minuto pra luta. Bora, 30 segundos pra luta. Vamos, vamos, vamos. 30 segundos, Batão. Mais rápido. Vamos, cara. Mais rápido. Vai, mano. Boa, boa. Ah, é, consegui. Acho que é a vez do Perano ali, pô. Não, não. Vai, Perano. Vem, 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 vem. Vai, vem, vem. Ah, dá um, vai, vai. Vai. Nossa, Perano. E agora? Eu e você contra ele. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ai, pesado. Acho que a gente tem que tentar eu e o Perano contra o Pabum. Vamos fazer a técnica do 4. Vou te ensinar, vai. Qual que é essa? 1, 2, 3, 4. Aí, gente. Agora eu acho que vai dar certo. Bora. Bora, come, hein. Vamos lá, o Bruna. Você lembra do que você me falou aquele dia no Eu Nunca? Eu lembro. Você lembra? Eu também. Tô com o Pintcher na casa agora. Pintcher? Mas Pintcher é bravo, hein. Ele nunca te mordeu, não? Não, o meu é bem de boa. Ele é bem carente, assim, daí ele nunca me mordeu. Tu nunca foi mordida. Tipo, eu nunca fui mordida por um cachorro, assim, no geral. Ah, entendi. Nunca. Só que... Tá vendo aquele cara ali atrás? Tá escutando os latidos? E o Gustavão é responsável pelo adestramento e segurança com cães há mais de 20 anos. Inclusive do nosso amigo Rari. Tá brincando, né? Ó, aqui era o Gustavão e esse é o Rari. Fala com ele. Oi, Rari. Que engraçado, Nathan. Eu já fui mordido por um cachorro. O Rodrigão aí também, né, Rodrigão? Eu também. E você, Perão? Eu também. Quando eu era pequenininho, o meu cachorro mandou minha cara. Era um pincher ainda. Ah, então... Só pra Bruná. Ô, Bruná, minha queridora. Aqui é o seguinte, ó. É sério? É sério. Você vai colocar essa roupa, tá? E vai rapar o pé na florestinha. A Bruná vai se esconder no meio da floresta e o Rari, que é o nosso cachorro aqui, vai procurar a menina. Então tá tudo seguro, né, Gustavão? 100%. Vambora. Partiu, partiu. Tá, Bruná. A câmera tá gravando. O Rari tá ali. Pode se esconder no meio da floresta que ele vai te achar. Isso eu te garanto. Essa floresta aqui é gigantesca. Vocês já viram em outros vídeos do canal. Tchau, Bruná. Tchau. Tudo pela colmeia. Rari, agora é hora de achar Bruná. Eu acho que ele tá vindo já. Dá pra ouvir os passinhos dele lá de longe. Tem um velho cachorro de grande. Dá pra ouvir ele correndo. Eu nunca concluído. Boa, Bruná. Parabéns. Aí, Rodrigão, você lembra aquele dia andando de carro que a gente jogou Eu Nunca? Você lembra o que você falou? Ah, mais ou menos. Não, então deixa que eu rodo o take aqui pra você. Olha esse videozinho aqui. Mó trânsito. Tropa esses carros aí, Rodrigão. Cara, a gente tá longe. Só anda na boa. Tá, nunca postou um racha, então? Eu nunca postei um racha. Boa. Então, hoje a gente vai fazer uma corrida de carros esportivos. Quê? Eu não tenho nem carteira. Vrum, vrum. Não, é muito rápido. Aqueles carros tipo assim. Uma Ferrari. Não, não dá, né? Uma Porsche. A minha mãe não vai deixar, Rodrigão. Não, não tem nem carteira. Vamos lá, vamos lá. Vocês vão ver. É muito irado, tio. Os nossos carros esportivos são esses. Moço, moço, quem que você acha que vai ganhar dessa corrida aqui? A menina, com certeza. Ah, girl power. 3, 2, 1. Valendo! Vai, vai, Rodrigão. Acelera, Bruna. Acelera esse negócio aí, mano. Ó, tá valendo a coroa da colmeia, hein, tio? Eu vou ganhar. A bruna vai ganhar a coroa da colmeia. Meu, moço, a trono vai bater. Vai, tá valido. Vai, tá valido. Marmelada, não, eu ganhei. E a coroa da colmeia é sua, Perano. I'm stronger as matter. Aí, galera, agora a gente tá indo num restaurante muito chique pra fazer esse próximo. Aí, Perano, lembra do que você falou aqui? Eu nunca namorei. Você nunca namorou? Ô, Regi, você é casado, né? Você já namorou, Regi. Eu já. Eu também, pô. Lembra do vídeo, né? Pô, eu nunca. Nunca namorou nem com uma amiga, assim? Não, senão não seria amiga, né? Lembra. Lembra? Lembra. Então, nunca namorou. Hoje, a gente tem uma oportunidade de ouro. Lembra da Sibeli, a sua crush do ensino médio? Lembro. Então, tá vendo aquela moça de vermelho ali no restaurante? Então, a gente marcou um encontro super especial. É só você representar. Não, não, eu tenho muita vergonha, tu sabe disso. É a Sibeli, a sua crush do ensino médio, tio. Eu sei, mas eu tenho vergonha. Só entra lá, só entra lá e dá um oi pra ela. O resto, só um oi. Só um oi. Coloca esse fone aqui. Pra quê? A gente vai te dar uma ajudinha. Que nem eu te ensinei. Você é o cara. Você é o cara. Eu sou o cara. Eu sou o cara. Vai, 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 vai. Perano. E aí? Tudo bem? Quanto tempo. Não, vamos... Tudo bem. Tá com fome? Tô, tô com muita fome. Sério? Aí, Perano, se você tá me escutando, mexa essa pimenta aí. Eu tô escutando. Perano, chama o garçom aí. Pergunta se tem água com açúcar. Pergunta se tem água com açúcar aí. Garçom, tem água do banheiro com açúcar. Desculpa, posso mudar? Eu queria saber se tu tem um drink. Eu adoro maçã verde. Eu também adoro. Eu posso experimentar a maçã verde? Pode, claro. Você vai botar a mão. É seu. Presente. Ela não tá entendendo nada, galera. Vamos fazer um brinde? Então... O fogo frio, né? E olha os modos dele. Agora come esse queijo com a mão, Perano. Tu vai comer esse queijo? Não, pode comer. Falou. Com a mão? Como assim? Com a boca? Não, obrigada. Quer limpar dela também? Não, obrigada. Ah, eu limpo. Tu gosta de chantilly? Gosto. Eu trouxe. Cuidado. Cuidado. Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo da minha vida? Chama o garçom, se ajoelha junto com ele e pede ela em namoro. Sibélio. É... Meu Deus. Eu sempre te amei e eu queria saber se tu queria namorar comigo. Sim? Sim! 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 O que eu tô chorando? O que eu tô chorando? O que eu tô chorando? Obrigado. Obrigado. Vamos embora. Vamos. Peraí, peraí. No momento que saiu esse vídeo, a gente postou essa foto. Lá no meu Instagram, arroba, não é teu por aí. Então curte, comenta, vim pelo vídeo que eu quero saber. Aí, Bruna, chegou. Gostou do seu lugarzinho? Ah, eu também tenho vergonha, tipo... Eu tinha muita vergonha, imagina você. Ah, normal, eu também tenho. Mas eu nunca me apresentei em público, assim. Ah, entendi. Tenho vergonha também. Não, eu não vou cantar. É, é, é... Vai, 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 vai. Agora é a vez da Bruna, né? Vamos lá. Vamos lá. E agora, pesada. O que eu preparei pra vocês era... Não, fez desafio com a gente esses dias todos de coisas que a gente nunca fez. Tá, e daí? Mas você não colocou nesse vídeo aqui o que você não fez, né? Mas agora é a tua vez de falar eu nunca. Eu nunca pra quê? A gente passou por um... Fala pro Rodrigão agora. É, fala pro Rodrigão o que a gente nunca fez. Tá, sei lá. Vai, fala uma coisa que a gente nunca fez. Eu nunca fui no circo, nunca fui no show. Palhaço desse nunca foi no circo. Mentira. É, minha mãe nunca me levou. Ah, então bora, vem. É, minha mãe nunca me levou. Então a gente tem uma surpresa, ó. Olha ali. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos só que a gente vai entrar pelos fundos. Vamos assistir o circo, então, né? Não, não, não. A gente vai entrar pelos fundos. Vamos que já vai começar. Vamos, vamos, vamos. Vai, vai, vai. O que vocês estão fazendo no fundo do circo, mano? O que a gente está fazendo aqui? Agora que o espetáculo já vai começar. E tu vai entrar no palco. Bora, bora. Como assim? Que circo é esse? Coragem, vai. E aí, turma? O que que eu faço? É, boa, time. Gostei, hein? Você é bom, cara. Andou no monociclo, se pendurou ali. Gente, vocês querem ver ele numa adrenalina total. Vem aqui comigo que eu vou te mostrar. Onde? Onde, Fábio? Corajoso? Eu acho que sim, né? Então, cara, vem. Vem cá. Tá bom? Entrar aqui, tio. Tá bom, né? É aqui mesmo, Fábio. Não estou entendendo. Isso aqui é um globo de motocicleta. O globo da morte agora, hein? Quero ver, hein? Corajoso. E quem coordenou toda essa atividade foi o Fábio, profissional de circo há mais de quinze anos. Eu gostei, mandou demais, Fábio. Fiquei assim, galera. Boa, Natanzinho. Mamãe te adora. Se vocês querem mais brincadeiras assim na vida real, comenta aqui embaixo quais. Aproveita e também segue esses dois fanguais aqui, tá? Rumo aos seis milhões. Até a próxima e... Fui! Fui!